O que será que o Derikawa vai confessar? E eu também, né? Porque ele vai me fazer perguntas. E é assim, um minuto e meio pra cada um. Quem responder mais perguntas ganha o jogo. Quando o seu orgulho deixou você na mão? Ah, já me deixou na mão, já. Mas quando? O dia? Não, mas assim, tipo, sei lá, por amor? Ah, não, por trabalho. Trabalho? É. De qual música você tem vergonha de admitir que gosta? De dizer que eu gosto de tudo, não sei. Ih, vai perder. Em qual ocasião você deveria ter chorado, mas segurou as lágrimas? Pode ser coisa triste, resposta triste? Mas pode. A amostra da minha mãe. De que você tem medo, mas ninguém sabe? Tenho medo de ficar sozinha. Não tô indo bem, não tô respondendo. Gente, isso aqui não é, isso aqui é a carta do... Qual foi a sua maior demonstração de ódio? Isso era a capa do jogo. Qual foi a sua maior demonstração de ódio? Não tive. De ódio? De ódio. Não, não tive não. Não tem ódio nesse coração. Não. Quem fica pior com o apelido de galinha? O homem ou a mulher? Por quê? Que pergunta complexa. É, complexa, mas eu acho que mulher, né? Porque fica pior a mulher, mas eu acho horrível o homem e galinha também. Mas pior a mulher. Feio, né? É, mas feio. Você agora. Ou sou eu? Ai, meu Deus. Você faria sexo por dinheiro? Se sim, de quanto seria o mínimo? Cara, que pergunta boa, mano. Óbvio que não. Eu não queria que fosse sim, né? Óbvio que não. Mas galera, podia fazer um mistério pelo menos, é que joga fora? Eu quero responder mais. Ele quer que eu perca. É. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que gostaria de fazer? Ih, eu ia reunir a família, amigos, dar um festão. Quem você já julgou pela aparência e depois se surpreendeu positivamente? Ai, algumas pessoas, mas não lembro o nome. Qual foi a pessoa que você mais prejudicou na vida? Se a gente posta aí, eu não sei o que não. Eu não faço a menor ideia se eu prejudiquei alguém. Ai, desculpem, não foi intencionalmente. Não me vem ninguém à cabeça. Agora eu guardo. Quando eu guardo. A quem você deveria ter dito obrigado, mas não disse? Cara, também não sei mesmo. Também se eu não disse obrigado, obrigado, hein? Obrigada. Você já beijou ou beijaria alguém do mesmo sexo? Boa pergunta. O meu de lado tá bem melhor. Beijaria, talvez. É. Acabou? Qual foi a última vez que você fez xixi nas calças? Eu deveria ter respondido isso. Pô, eu já fiz. Seu xixi não foi como o meu. Qual foi o maior mico que você já passou na vida? Caraca, eu passei porque paguei muito mico. Já paguei muito mico. Ah, já caí no palco no show da Xuxa. Esse foi um show com 90 mil pessoas, um estádio. E a gente entrava, o You Can Dance entrava pra fazer. Logo, abertura, assim. A primeira coisa que aparece, aí tinha um movimento no Planeta Xuxa que a gente dançava. Planetas. Tem um movimento que a gente faz no chão que passa a perna pela mão. Só que o Cadu, que é um dançarino do You Can Dance. Beijo, Cadu. Tava do meu lado, bateu com o pé dele na minha mão na frente do palco. Aí eu, que era pra tá, me estabaquei no meio do palco. E a coisa toda acontecendo e eu saí rindo. Todo mundo rindo muito, né? Muito. Você tem fotos ou vídeos comprometedores no celular? Já tive. Já tive. Hoje eu não tenho não, o celular é novo. Ah, eu queria falar. Eu sei. O que você faria se trocasse de sexo por apenas um dia? Eu faria o que todo mundo faria. O quê? Besteira. Besteirinha. Besteirinha? É, mas é que eu tô aqui. Vou saber como é que é. Até pausar como experiência na volta. Muito bom. Qual foi a sua maior loucura de amor? Cara, eu vou falar que eu não sou muito louco no amor, não. Mas eu já perdi pessoas. E aí na hora que você perde a pessoa, você vai até o fim. Vai, manda flores, vai na... Ah, lembrei. Isso aí foi a última loucura de amor que eu fiz. Eu atravessei a praia de Copacabana inteiro. E o sol rasgando. Eu arrumado de mochila e tudo. Pra entregar pra minha mulher que tinha que separar de mim. Fez até, foi pouco. Tem que ser mais romântico. Eu, hein? Mas olha só. Separou de mim, tem negócio de... Mas é porque você mesmo admitiu. Que depois que perde, é que dá valor. Eu, hein? Amiga fala, amiga fala mesmo. Mais ou menos. Qual o pior presente que você já deu pra alguém? Pior presente? Eu não dou presente pior pra ninguém. Só dou presente da pesada. A pessoa que recebeu um presente meu vai ficar feliz. Mas eu já recebi um presente. E a pessoa deve lembrar. Isso tem muito tempo. Eu nasci lá em São Cristóvão. Aí a gente, pô, fazia aqueles amigos ocultos. E sem essa presepada de ser preto, de ser branco. Sem essa bobeira que nem o que tá aí agora. Mas eu era o pretinho na rua. Todo mundo era branco ao redor. Todo mundo. Pô, e a mina era a mais gata do negócio. Aí, tipo assim, eu era aquele. Tinha o gordinho. Tinha o pretinho. Sabe? Essas coisas assim de filme. Não é ser preto ou ser branco. Eu tava ali na minha. Cara, eu queria tirar qualquer um. Eu queria tirar ela. O que eu tirei? Tirei ela. E aí? Comprei um presentão da pesada. Peguei mesada. Peguei não sei o que. Comprei um presente. Quem que ela tirou? A mim. E aí? Cara, deu um presentão. Ela me deu uma pulseira do Flamengo. Eu sou flamenguista. Mas, cara, uma pulseira que ninguém merece. Aquela pulseira. Acho que foi o pior presente que eu ia subir na minha vida. Sabe aquela meio de escaso? Sim. Meu apelido era Baiana. Eu nunca tinha posto meu pé na Bahia. Meu pai nunca foi na Bahia. Minha mãe me manchava. Olha pra minha cara. Baiana. Tem cara de Baiana. Aí meu apelido. Ah, eu tirei o Baiano. Aí ela me deu uma pulseira do Flamengo. Eu recebi aquela pulseira do Flamengo. Pensei assim. Vamos usar isso aqui. Você ainda tem tempo aí pra presentear o caldo de uma forma melhor. Ela deve saber. Ela deve saber. Que ela vacilou. O que você costuma fazer quando ninguém está olhando pra você? Pergunta foi pesada. Porque quando ninguém está olhando, a gente faz tudo errado. tudo que não pode. Porque a gente precisa de um momento pra fazer o que não pode. Ih! Você já mandou nudes? Já. Pô, claro. Ih! Não nem pensou. Quem é a pessoa que mais irrita você? Você me irrita quando fala que não é tão bonita, que não sei o que. E tá, pronto. Ah! E ela fala mesmo. Eu não tô de onda, não. Muito bom. Pra terminar aqui, a última. Você tem algum preconceito? Eu acho que eu tenho preconceito com gente preconceituosa. Gente chata. Gente preconceituosa. Acho que me dá uma preguiça. É, é chato. Dá uma preguiça. Eu acho que eu falo assim, não quero ser amiga dessa pessoa, não. Acho que é um preconceito, né? Cara, quem conhece a Gisele sabe que pra ela não querer ser amigo de alguém é problema sério. Mas eu mudei, calma. Eu tô seletiva. Eu não acredito mais em qualquer pessoa. Eu não abro meu coração. Eu não sei com o que tá ali atrás da câmera. Porque teu amigo pra cá, mas comigo, dois minutinhos de papo, tá igual gato assim. Abertinho. Não, me fala. Fala que eu sou dura. Fala que eu sou uma pessoa, entendeu? Ah, entendi. É pra mentir. Ela é dura. Entendeu? Fala que não é fácil não. É. O que é? Gato. E nesse clima de confissões eu termino igual um gato. Assim, ó, a pegada. Porque eu amo muito. Eu aperto em mim. Tá apaixonada por essa loura, gente, porra. Eu sou apaixonada por ele também, muito. Eu amo essa mulher aqui, gente. Eu também amo esse homem. Muita coisa. Dá uma olhada aí no vídeo Amor, Casar Comigo. Por favor, como ela fala, pelo amor de Deus, hein? E deixa joinha lá também, né? Deixa joinha. Passa pros amigos. Quem é fã da Gisele? Quem é fã do Deryl. Isso aí. E a música tá demais, né? Amor, Casar Comigo. Spotify, Deezer, Apple Music. Tá todo mundo aí vendo. Teremos shows por aí. Teremos Portugal. Show. Tô indo pra Portugal agora. De Portugal vamos pra Nova Iorque fazer lá. E você sempre coloca a sua agenda no Instagram? Tipo, pra quem quiser. Eu não tenho o hábito de colocar assim. Daqui até quanto eu vou fazer? 40? Não. Eu coloco o próximo. Porque ninguém fica aguardando o que você vai fazer amanhã, depois da manhã. Eu sempre o próximo. Valeu, galera. Tchau, cara.